2014 foi um ano de mais investimentos em rodovias que ajudam a garantir o escoamento de toda a produção brasileira. Este ano também foi marcado pelo reforço no combate à seca com o projeto de integração do Rio São Francisco. Você vai acompanhar agora um pouco do que foi feito em infraestrutura este ano. Espaço mais espaço, muito verde e oferta abundante de sol e água. Qualidades que colocam o Brasil à frente de outros países quando o assunto é produção agrícola e pecuária. Aqui, só no ano passado, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, essas duas atividades renderam mais de R$ 1,3 trilhão para a nossa economia, valor que representa 23% de todas as riquezas produzidas no país. E as expectativas do governo indicam crescimento. Esta safra de grãos, por exemplo, pode bater novo recorde e ultrapassar 200 milhões de toneladas. E para atender toda essa demanda do setor e produzir um Brasil cada vez mais forte, no último plano agrícola e pecuário, foram destinados cerca de 20 bilhões de reais, a mais do que no anterior. Dinheiro que vai para empréstimos com juros mais vantajosos. Todo ano você tem novidades, vai melhorando, vai vindo novas tecnologias, então você tem que investir para acompanhar. Se você não acompanhar, o mercado te engole, você fica para trás. Mas, para fazer o Brasil crescer, não basta produzir. É preciso também escoar os produtos. E aqui no Brasil, são pelas estradas que mais de 60% de toda a carga é transportada. É por isso que o programa de investimentos em logística foi lançado há dois anos. São 240 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura de transportes. No caso das rodovias, os empreendimentos já estão a todo vapor e contam com o apoio da iniciativa privada, que cobra pedágio, mas coloca em prática projetos para melhorar as estradas, por exemplo, como a duplicação. Ótimo, muito bom para o pessoal, para a população, né? Acho que vai ajudar muito. Os contratos nas rodovias são de 30 anos, mas a maior parte das melhorias deve ser feita nos cinco primeiros anos. O esforço é para reduzir o desperdício e diminuir o frete no transporte dos produtos. Até agora, seis trechos já foram transferidos à iniciativa privada. Também está previsto mais de R$ 99 bilhões em investimentos em 12 ferrovias que ainda não começaram a ser transferidas. Quase R$ 55 bilhões em portos, 131 terminais privados já entraram em operação. E cerca de R$ 7 bilhões em 270 aeroportos regionais, além dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Belo Horizonte, que já estão com a iniciativa privada. Outro setor estratégico na infraestrutura para incentivar o crescimento do país é o de geração de energia. O programa de aceleração do crescimento foi responsável pela construção e entrada em operação das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. O PAC também está construindo a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, com investimentos de R$ 30 bilhões. Assim que entrar em operação, no ano que vem, Belo Monte, segundo o Ministério de Minas e Energia, vai adicionar 11 mil megawatts ao sistema elétrico, energia capaz de abastecer 40% das residências do país. Uma outra obra que também vai ajudar a aumentar a produtividade do país, além de combater a seca, é o projeto de integração do Rio São Francisco. 12 milhões de pessoas que convivem com a seca em 390 municípios do Nordeste vão ser beneficiadas. Vai mudar de vez a cara do Nordeste, passar para um Nordeste mais desenvolvido, tá? E com as pessoas participando desse desenvolvimento, tá? Isso é que é importante, tá? Vai ser a redenção do Nordeste. O projeto conta com mais de R$ 8 bilhões em investimentos e está entre as 50 maiores obras de infraestrutura hídrica do mundo, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. São mais de 470 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A previsão é que o projeto seja finalizado no ano que vem.